Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Sebrae entrega prêmio Mulher de Negócios. A festa de cerimônia movimentou a noite de Brasília. Consumidores prontos para gastar nas festas de fim de ano. Um terço dos que pretendem ir às compras de Natal possuem contas em atraso. E a Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que acaba com a cobrança de ICMS em mercadorias transferidas pela mesma empresa de um estado para o outro. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que acaba com a cobrança de ICMS entre mercadorias transferidas pela mesma empresa de um estado para o outro. O texto altera a lei Candir, que hoje prevê que a cobrança do imposto, mesmo se o produto for transferido para o depósito de uma mesma empresa em outra unidade da federação. O projeto se adequa à decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança. A matéria, que já foi aprovada pelo Senado, segue para a sanção presidencial. E a Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto do Plano Plurianual para o quadriênio de 2024 a 2027. Ele orienta a elaboração dos orçamentos anuais da União. E o PPA estabelece de forma regionalizada as metas da Administração Pública Federal para investimentos e programas de duração continuada. O projeto do governo prevê um total de 13 trilhões e 300 bilhões de reais para os próximos quatro anos, distribuídos em 88 programas nos eixos social, econômico e institucional. Foi um sucesso a entrega do prêmio Sebrae Mulher Negócios. Mais de 4 mil empreendedoras se inscreveram para competir em três categorias diferentes. O repórter Ramon Borges é quem conta para a gente como foram ou quem são as vencedoras da edição deste ano. As empreendedoras concorreram em três categorias. Pequenos negócios, produtora rural e microempreendedora individual. A Carla Nayana veio de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, para vencer na categoria microempreendedora individual. Isso aqui é a realização de um sonho, olhar para a minha trajetória, de onde eu comecei, bem pequena, e olhar que eu cheguei até aqui, num prêmio tão importante como é esse do Sebrae. Em primeiro lugar, principalmente, eu estou super, super realizada mesmo, muito feliz. É a validação do meu sonho, principalmente. Saber que por onde eu percorri, cada dificuldade, cada choro valeu a pena. E a comemoração não foi só durante o evento. A torcida da piauiense se reuniu na cidade dela para acompanhar e fazer a festa. Na categoria produtora rural, Luciana Ataíde do Pará foi a vencedora. Ela é a responsável pelo sítio agroecológico Tolu. Hoje passa um filme na minha mente, não só para falar de empreendedorismo feminino, mas sim um filme de vida, sabe? De experiência vivida, desde criança até aqui, de sonhos vividos, sonhos realizados. E hoje é uma emoção muito grande falar da Amazônia, falar da floresta, deixar esse grito da floresta ecoar através desse prêmio. É uma grande honra. E hoje eu sou representante da Amazônia, representante do campo para esse prêmio. Já na categoria pequenos negócios, a primeira colocada foi Andréia Cunha, do Rio de Janeiro, que trabalha com produtos feitos de papel artesanal, reciclado e biodegradável. Com quase 15 anos de negócio, chegar aqui nesse lugar, tem muito de muitas mulheres. Então eu honro a minha ancestralidade, honro todas as mulheres que foram útero para que eu estivesse até aqui. E honro a cada uma de vocês. Muito obrigada. Além do reconhecimento nacional, as vencedoras também receberam equipamentos eletrônicos de última geração e vão poder participar de cursos do SEBRAE para aprimorar os negócios. A iniciativa também tem como objetivo incentivar outras mulheres a acreditarem e investirem no potencial empreendedor. E nós seguimos falando do prêmio SEBRAE Mulher de Negócios. A premiação foi importante para valorizar a força do empreendedorismo feminino no país. Confira agora na reportagem de Andréia Laje. 15 mulheres, 15 histórias diferentes e um objetivo em comum. Voar alto no mundo dos negócios. E a meta foi alcançada com sucesso. A garra e a perseverança delas foram colocadas em evidência na entrada do prêmio Mulher de Negócios 2023, realizado pelo SEBRAE Nacional em Brasília. Em um universo de 4 mil inscritas, esses rostos foram selecionados nas etapas estaduais e regionais para concorrerem ao grande prêmio. Mulheres que enfrentam grandes obstáculos para empreender, mulheres que insistem nos seus negócios, que começam e recomeçam, certas de que o papel delas na sociedade também é gerar emprego, gerar renda, gerar riquezas. A Elisângela Colodino é uma dessas finalistas. Ela é proprietária de uma indústria de peças automotivas no interior de Goiás. E o caminho para chegar até aqui não foi fácil. Foram vários desafios e preconceitos enfrentados. Ao longo desses anos que a gente vem tocando, a gente encontrou de tudo. É o preconceito por ser mulher e as pessoas... E diante desse preconceito, eu fui vencendo cada preconceito com conhecimento. Cada vez que você entende, que você prova que você entende do assunto, que você sabe o que você está fazendo, você quebra esse preconceito. Foi assim que eu fui quebrando os preconceitos desse negócio. Antes do anúncio da grande premiação, uma rodada de conversa mediada pela diretora de administração e finanças do SEBRAE Nacional. Além dela, mulheres influentes no mundo dos negócios, como, por exemplo, a ganhadora do mesmo concurso realizado no ano passado. A importância do prêmio SEBRAE Mulher de Negócios é, assim, imensurável. Porque ele valida o nosso trabalho e faz a gente sair da caixinha. Faz a gente sair com a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. A edição deste ano premiou três mulheres de cada categoria. São elas Pequenos Negócios, Empreendedora Rural e Microempreendedora Individual. As nove mulheres ganhadoras que subiram ao palco vão participar de uma Missão Técnica Nacional de Capacitação promovida pelo SEBRAE. A ideia é que os cursos possam ajudar a impulsionar os negócios vencedores. Quando a gente participa de Missão Técnica, o conhecimento é na prática. Então a gente vê ali troca de cartões, reuniões, rodadas de negócio. Uma vai trocando com a outra, vê como que uma faz para superar determinado perrengue, como a gente conversou aqui, né, as dicas de ouro também. Então a premiação é bem completa. A Missão Técnica é o SEBRAE premiando com conhecimento, mas também a gente premia com instrumentos de trabalho. Então as ganhadoras ganham laptops e celulares de última geração. Além disso, claro, elas ganham reconhecimento de todo esse trabalho no Brasil inteiro. E os estudantes de todo o Brasil podem tentar a conquista do Prêmio Jovens Visionários Prudential. As inscrições para participar terminam na sexta-feira, dia 8. Trata-se de um programa de reconhecimento internacional que premia jovens por suas soluções inovadoras para desafios financeiros e sociais em suas comunidades. O jovem visionário Prudential é um agente de mudança com um perfil de empreendedor social. Para participar, os jovens precisam ter de 14 a 25 anos e estar cursando o ensino médio. As inscrições podem ser feitas pelo site, que está aqui na sua tela. É prudential.com.br barra jovensvisionários. Olha, a digitalização tem transformado a forma como os empresários estão tocando seus negócios. E nessa área, quem não se atualiza, não só se torna ultrapassado, como também pode perder dinheiro. E para falar sobre a importância da digitalização para micro e pequenos negócios, nós vamos conversar com Cristina Filizola, coordenadora de projetos. Oi, Cristina, tudo bem? Tudo bom, Sebastião. Bom dia. Bom dia. Bom ter você conosco aqui de novo. Bom, Cristina, parece que está todo mundo digitalizado hoje em dia, né? A gente tem no celular, na palma da mão, mas não é bem assim também, não, né, Cristina? Que barreiras a gente tem ainda em termos de negócios? Quando a gente fala dos micro e pequenos negócios, a gente vem dar muitas barreiras, Sebastião. Então, pessoas com dificuldade no letramento digital e, às vezes, pouco acesso à internet também. Então, esses são os dois maiores desafios, né? Para eles conseguirem entrar e usar mais as ferramentas de digitalização. Qual é a importância, então, de superar esses desafios e de estar mais presente neste mercado? É, é um caminho sem volta, né? A digitalização, ela veio para ficar e os micro e pequenos negócios precisam se atualizar. Existem ferramentas gratuitas que eles podem utilizar para conseguir potencializar o seu negócio. Então, seja para conseguir separar melhor a divulgação da vida pessoal e do seu negócio, seja usando ferramentas que têm maiores alcances para conseguir novos clientes, e tem várias que são gratuitas. E também uma questão mesmo de potencializar, de profissionalizar o negócio, de conseguir usar essas ferramentas, tanto para trazer maior credibilidade, quanto para organizar o dia a dia do negócio. Exige muito investimento em muitas delas, né, Cristina? É mais a iniciativa, não é? Exatamente, Sebastião. Existem várias ferramentas gratuitas, inclusive a gente que da Aliança Empreendedora acabou de lançar um curso sobre digitalização e inteligência artificial, trazendo várias ferramentas que são gratuitas. Eu vou citar algumas aqui. Então, você tem o WhatsApp Business, que muitas vezes as pessoas usam o WhatsApp no negócio, e muitas transações são feitas ali, mas ele ainda usa o WhatsApp pessoal. Você tem o Business que é gratuito, que você consegue ter catálogo, você tem horários para funcionamento, você consegue ter respostas automáticas. Isso já agiliza muito também o processo. Facebook, Instagram, as redes sociais também têm versões Business gratuitas. Você tem ferramentas como Canva, para fazer materiais mais bonitos em versão gratuita. E você tem o ChatGPT, que também vem aí com essa inteligência artificial e que pode potencializar os micro e pequenos negócios, todos eles com versões gratuitas também. Cristina, então, e como a gente pode fazer para participar desses cursos? Eles são perênios, eu diria quase, né? Sempre acontecem, né? Sempre acontecem. A gente tem uma plataforma que chama Tamo Junto, que é uma plataforma de cursos 100% gratuitos, e a gente acabou de lançar um justamente com essa temática, trazendo esses exemplos dessas ferramentas que eu citei, e podendo ainda baixar material gratuito. A plataforma é tamojunto.aliancaempreendedora.org.br E o nome desse curso é Superpoderes da Tecnologia para Transformar o Seu Negócio. Lá você tem algumas aulas, você recebe um certificado no final, e ainda recebe todos esses materiais totalmente gratuitos, você faz no seu tempo, na hora que você consegue, e ele vai estar lá disponível, além de outros centenas de cursos que a gente tem na plataforma. Para a gente entender, em termos de conversão, digamos, para o varejo, para uma loja pequena até, tem algum estudo ou dos exemplos que vocês têm já de que participaram do curso, de quanto se dá essa conversão, aumenta, incrementa nas vendas, e mesmo como? Aumenta muito. Existem estudos comprovando de aumento de até 30% em faturamento para quem se dedica ao estudo e à inserção do uso da tecnologia. Então, é um aumento grande. E a gente tem várias histórias inspiradoras. Inclusive, no dia 30, agora de novembro, a gente realizou um encontro nacional de micro e pequenos negócios com empreendedores de diversas regiões do Brasil para contar, alguns deles foram convidados para contar sobre a transformação digital no seu negócio. E é impressionante. Então, a gente vê casos de empreendedores que vendiam comida na rua e que passou o seu negócio para as redes sociais com WhatsApp Web Business e conseguiu ali potencializar e ter um próprio espaço. Então, quer dizer, tem histórias de transformação de alguém que vendia na rua e que passa a conseguir, por conta do meio da digitalização, um espaço físico próprio com clientes rodando e tendo essa sustentabilidade. Então, são histórias bem interessantes. Tem histórias também de negócios que são plataformas digitais para soluções para pequenos negócios. Então, histórias inspiradoras e que mostram que, de fato, a digitalização ajuda, potencializa, traz qualidade de vida porque você ganha tempo também usando essas ferramentas. Ótimo. É isso aí, né? Está disponível no mercado e a gente buscar, procurar conhecimento e está aí a Aliança Empreendedora para ajudar nesse processo também, né? Cristina Filizola, coordenadora de projetos da Aliança. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, Cris. Eu que agradeço, Sebastião. Bom dia. Bom dia. Seguimos. Intervalo rapidinho no próximo bloco. A descarbonização da indústria até 2050 pode custar 40 bilhões de reais. Sobre esse assunto, a gente volta a falar já, já. 11h47, agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta aí ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, a descarbonização da indústria até 2050 pode custar 40 bilhões de reais. O valor é calculado pela Confederação Nacional da Indústria. A entidade alerta que o valor injetado para uma economia de baixo carbono pode ser ainda maior se levados em conta os investimentos indiretos para aumentar a oferta de energia renovável e alternativas, como portos, estradas e telecomunicações. Em relação às medidas que as empresas industriais podem adotar para contribuir, estão melhorias de eficiência energética e adoção de tecnologias verdes na produção. As informações constam do levantamento oportunidades e riscos da descarbonização da indústria brasileira, roteiros para uma estratégia nacional, divulgado na COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Mudança de hábito do consumidor, cenário favorável para viagens ou estratégia de negócios das empresas? Olha, de tudo um pouco. Essa é a realidade do setor de locação de automóveis, que deve fechar este ano com a maior frota de carros, de passeios e veículos comerciais leves da história. Esse movimento no mercado é assunto da nossa conversa agora com Paulo Miguel Júnior, conselheiro gestor da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Senhor Paulo, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Obrigado, senhor, por convidar e estar aqui falando um pouco do setor de vocês. Muito bem. Bom, vocês divulgaram há pouco os números, inclusive, de 2023, da participação do setor de locação na compra de veículos no país. E quais são esses números? Nós compramos até outubro 436,79 mil veículos. Nos últimos 10 anos, o setor de locação de veículos vem comprando na faixa de 20% a 25% dos emplacamentos anuais nacionais. E isso mostra a importância do setor e o quanto ele ajuda a indústria automotiva a equilibrar a sua produção. Mostra que tem muito mais gente, pessoas físicas e empresas também, alugando carros Brasil afora, não é? É um reflexo dessa movimentação do mercado. Com certeza. As pessoas passaram a entender que pagar pelo uso é muito mais interessante do que pagar pela posse. No caso do carro, então, que é um ativo de alta rotatividade, para a pessoa física, ela se livre do pagamento de IPVA, emplacamento, manutenção, seguro, que tudo isso está no curso da manutenção e ela não precisa, no final do período dela, vender o veículo que é a parte mais chata. E para a pessoa jurídica, além de todos esses benefícios, ainda existem alguns benefícios fiscais que a empresa pode se aproveitar. Com isso tudo, chegamos a uma frota já em 2003 acima de um milhão e meio de automóveis. E nessa mudança de hábito, de mais usufruto do que pertencimento, a modalidade de assinatura tem crescido também e muito pelas empresas, não é? Sim, a modalidade de assinatura, o que a gente chama de assinatura, que é a locação de longo prazo para a pessoa física, tem subido muito nos últimos anos. Chegamos a um volume de aproximadamente 160 mil veículos para essa modalidade, e as pessoas experimentando a realidade do uso, só em não ter se preocupado com a posse e com o bem. Isso muda um pouco a sensação. E o modelo de assinatura, a gente vem experimentando no Brasil já em muitas atividades, como telefonia, TV a cabo e vários outros setores, e a população já se acostumou a isso. E as empresas estão vendo que é muito mais vantagem para elas a locação, que elas não têm que investir naquele ativo e tirar o investimento dela, que, para o negócio, o final dela foi algo que é intermediário, que não interessa para ela. Então, ao invés de comprar a frota, ela usa esse dinheiro para a atividade de sinal dela e consegue ter uma produção muito melhor. Mas é viável para pequenos negócios também? Qual é o perfil dessas empresas que estão mais assinando? São empresas que precisam de grandes frotas? Como é que é? Não, tem desde micro e pequenas empresas que precisam de um, dois carros, até grandes frotas. E a grande vantagem da empresa é não precisar tirar aquele dinheiro do caixa para comprar o veículo. Nem a indústria ficar se preocupando com o custo de manutenção, seguro, emplacamento, toda a despesa acertória que o veículo dá. Então, você não tirou dinheiro dessa atividade de sinal, continua investindo na sua empresa e paga pelo uso do veículo só. E sem contar que está sempre com um carrinho novo, né, Paulo? É muito tranquilo isso, de certa forma, né? Agora, qual é a projeção? A gente está numa tendência, hein, Paulo? Para 2024 também, nessa linha? Com certeza. O setor vem crescendo todos os anos e como é um setor ainda muito novo no Brasil, as pessoas estão descobrindo a importância e a vantagem da locação é a tendência de muito crescimento para os próximos anos. Não só para 2024, mas aí acreditamos aí nos 5, 6 anos de crescimento contínuo, porque, fazendo uma comparação simples, na Europa, alguns países têm, as empresas têm terceirizado quase 70% da sua frota. E esse número no Brasil ainda é em torno de 20%. Então, é um mercado que tem muita tendência a crescimento. Muito bom. Paulo Miguel Júnior, conselheiro gestor da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, Paulo. Sucesso nos negócios cada vez mais. Muito obrigado, professor. Seguimos, olha, será lançada na próxima semana, dia 14 de dezembro, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo Rural. O objetivo é fortalecer os empreendedores do campo, responsáveis por empregar 77% dos trabalhadores rurais. O empreendedorismo rural também participa com 10% do Produto Interno Bruto e é o oitavo maior produtor de alimentos do mundo. O lançamento será às 9 horas, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Caiu a inadimplência na capital paulista, mas ainda está acima do patamar de 2022. O percentual de lares nesta situação caiu para 23,5%. Cerca de 26 mil famílias conseguiram quitar as dívidas entre outubro e novembro na cidade de São Paulo e, com isso, saíram da lista de inadimplentes. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. E todo cuidado é pouco para não voltar ao vermelho, né? O fim do ano é época de aumento de gastos. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 33% dos consumidores que pretendem presentear este ano possuem contas em atraso, sendo que 69% estão com o nome sujo. Alguns deles pretendem até suspender o pagamento de outras contas para consumir nas festas. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, traz os detalhes da pesquisa. Vamos conferir. A pesquisa mostra que 9% dos consumidores dizem que vão deixar de pagar alguma conta para ir às compras do Natal. Dentre as contas que vão deixar de ser pagas, em primeiro lugar aparecem contas de internet, depois vem TV por assinatura, contas de água, luz, e em seguida contas de cartão de crédito. Segundo a pesquisa, 13% dos consumidores que realizaram compras no ano passado, em 2022, ficaram com o nome sujo por causa das dívidas pendentes, sendo que 5% apenas já limparam o nome e 8% ainda estão negativados. Ou seja, os dados são preocupantes. O consumidor precisa ficar atento para saber exatamente quanto pode gastar nas compras de final de ano para não se endividar num período festivo como o Natal. E os empreendedores de cultura vão poder participar do Natal de Brasília. O governo do Distrito Federal abriu chamamento público para os artistas sociais. Há 20 dias do Natal, estão abertas as inscrições para o projeto Um Sonho de Natal. Corais natalinos, grupos de teatro e bandas poderão participar do grande evento de Natal da Capital Federal. Serão criados espaços mágicos repletos de atividade para todas as idades. Os cachês variam de R$ 500 a R$ 6 mil, conforme a atividade a ser oferecida. E os interessados têm até o dia 8, sexta-feira, para fazer as inscrições. Os resultados serão divulgados no dia 9 de dezembro no site oficial Um Sonho de Natal. Bem, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. A próxima edição é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.